Olá, gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like porque hoje eu saquei pra vocês o react de Eucouzo. Lembrando que tem a playlist aqui do canal com todos os react de Eucouzo. E lembrando também que, por favor, não me deem spoiler nos comentários. Você pode até falar de spoiler, só que coloca spoiler abaixo, abaixo, abaixo pra ficar tipo ler mais, entendeu? Pra mim não conseguir ler o que você está falando. Aí as outras pessoas que for responder esse post que tem spoiler, façam a mesma coisa também, porque senão também vai aparecer spoiler pra mim. Porque se você não fizer isso, gente, agora o canal tem moderadores. E eles vão ver os comentários antes de mim, então é capaz deles excluírem pra eu justamente pegar comentários e não entregar a minha experiência, tá bom? Mas pode comentar nesse esquema que eu falei, tá bom? E vamos começar o react. A ferida vive silenciosamente no fundo do coração. E Eucouzo são as palavras profundas. Isso é verdade, mas às vezes a ferida está bem na frente do coração, né? Tipo... Ai, mentira, que vai contar o passado dela. Essa menina não é normal. Ela tinha o cabelo grande! Por que cortaram? Por que cortaram? Ah, eles têm um plano, né? Ah, eles vão fazer um esquema pra ver com quem vai ficar com quem. Ah, eles são os mais inteligentes. Ah, voltando o tipo que vai pra cá. E recebeu mensagem de quem? Personais novos? Ou já apareceu, eu não lembro? Ah! Ah, não, eu lembro. Eu acho que já mostrou a história desse personagem. Ela já não põe lá na colegia. Tipo, se eu pareço. Ah! Ela já não põe lá na colegia. Tipo, se eu pareço. Tem que ter tudo pra estar nessa escola, meu Deus. Gente, por favor. Esqueça um passarinho. Meu Deus, ele não cala a boca. Ah, ele vai agir. Eu sabia. Ah, eles não falaram direito e falaram não, né? Nossa, Sakura. Há quanto tempo que ela não tem nenhuma visão. Ah, é isso que ele quer, né? Ah, que pena. Perdeu uma coisa incrível. Ah, que pena. Ah, é isso que ele quer. Ah, é isso que ele quer. Oxi! Ah, tinha que ser Uhul, é o aniversário dele Será que ele vai usar isso pra fazer alguma coisa? Nossa, a turma só vai ficar com as questões deles Essa escola tem limites Oh A escola vai ver antes? Ah, vai ver Ah, a Mayden, ele não sabe que ela tem dupla personalidade, né? Uhul Uhul Ah Ah É mesmo, quanto mais gente tem gente, melhor O quê? Uhul Quem mandou mensagem? A cochila? Quem é você? Foi o Ryuen que mandou? Foi ele, viu o nome dele? Oh, quem é você? Ah, ele já tá... Tá vendo que a Anokojima é só um rostinho que... Mostra ser catinho Ah 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 Meu Deus, ele sempre desentendido, ah Porra Ah Ah Todo mundo sabe que vocês conhecem inteligência Mentira, não sabe não Ah 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 Todo mundo sabe que vocês conhecem inteligência Ah 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 A menina tá amando Nossa Ah 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 Ah, ele não entende. Que biblioteca linda. Gente, eu amo livro, então. Eu amo ver biblioteca, livraria. Eu ia mandar em tudo, se ela não tivesse aí. Uou. O que ela vai fazer? Gente, sério. É só que o personagem. Ela tá sendo sincera, pelo menos. Ai, gente. Ela não quer que ela manche a imagem de menininha certinha dela, né? Oh, boa. Ela não vai parar. Ela não vai sair. Exatamente. Boa, Rorikip. Ai, meu Deus. Eu tô fazendo um grande irmão dela? Eles se conhecem. Por que ela confia nele? Por que? Por que? Por que? Eu acho que ele tá fazendo isso só pra ver a nota dela também, né? Gente, como assim, qual é a relação dos dois? Não me dê spoiler. Ah, eu já teria perdido. Que consequências? Oxi, que consequências. Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Filha da mãe. Ah, o outro também vai ter que sair. Sabia. Acredita, é o Eno Koji. Ela não sabe do passado dele, né? Ela não sabe como ele é inteligente, então... Então tem que pensar nisso, gente. Eles não sabem do Eno Koji. Eu quero saber. Vai, vai, vai. Vai, fala, conta. Quero saber. Ela vai mudar a personalidade. Eu não vou ficar com a perna dela, não, né? Ah, enchar o ego dela. Ah, enchar o ego dela. Ela virou doente por atenção, resumindo. Sempre tem alguém melhor. Ah. Ah. Ah, meu Deus. Meu Deus, que motivo besta. Mas virou uma doença realmente, então. Ah, começaram a usar ela. É, ninguém mandou, né? Todo mundo viu que ela estava sendo besta, então. Não que ela estava sendo besta, mas ela estava sendo besta demais, sim. Ah! Meu Deus, ela está doente. Meu Deus. Meu Deus. Ela tinha um blog, onde ela estava falando tudo o que ela estava sentindo. Alguém descobriu o blog. Ah, descobriu. Ah. Meu Deus. Meu Deus. Eita, eu tô seguindo de cada um pra cada um. Uou! Eita, a sala inteira virou... Ah, a sala inteira... Ah, então foi isso que ela fez. Meu Deus, que menina doente. A cara da buriquita. Eita, pega. Eita, pega. Meu Deus. Assim, ela pode manipular as pessoas. Ela tipo, anocor de outra forma. Mano, eles não vão sair da escola. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E realmente mostrou o passado da Kushida. Mas vamos falar primeiro do começo do episódio, né? O começo do episódio mostrou mais deles com esse novo teste, com essa nova prova. Como eles estão estudando pra... Eu acho que eles querem planejar quem vai ficar com quem, né? Nos grupos, tudo. Dando destaque mais pra alguns personagens secundários ali. Mas o foco do episódio foi mais o quê? A Kushida. Finalmente mostrou o passado dela. E como ela é doente por atenção e reconhecimento. Como a Anocor falou, ela é verdadeiramente um monstro. Com isso, ela tendo esse reconhecimento, tudo. Ela consegue manipular as pessoas. E isso fez eu ligar ela com a Anocor. Porque a Anocor manipula as pessoas. Só que ele não precisa... Ele não quer, tipo... Ele manipula sem querer que as pessoas descubram que é ele que tá manipulando, sabe? Ela não. Ela manipula como? Com segredos. Ela descobre os segredos das pessoas. Então as pessoas não podem, tipo, contar as coisas dela, se descobrir coisas dela. Não tem como contar porque ela descobre os segredos aparentemente obscuros das pessoas, né? A Horikita é alguém que tava na mesma escola que ela nesse período, né? Que tudo isso aconteceu, mas elas não eram da mesma sala. Ou seja, a Horikita nem sabia da história. Ela nem queria saber. Mas ela sabia que tinha acontecido alguma coisa com ela. Que ela tinha feito alguma coisa não muito legal. Por isso que, né? Ela já não foi muito na cara dela. E vocês, o que vocês acharam desse episódio? Comenta aqui embaixo pra mim. Lembrando que tá tendo Demoseia e Mob Psycho no canal. React, viu? Então, vão lá. Por favor, gente. Tá dando muito trabalho fazer esse react de Mob e de Demoseia. Dá trabalho, tá dando. Porque todo dia eu tô tendo vídeo, né? Todo dia eu tô tendo vídeo. Eu tô até orgulhada de mim por causa disso. Eu não acredito que todo dia eu tô postando vídeo. Enfim, um beijo. Fim com Deus. Lembrando que tem a playlist pra vocês poderem maratonar todos os react de Ocoza. Que foi lançado no canal até agora. E até o próximo vídeo.